Eletricidade nebelacanmate prejudica o serviço registro notariado município dele, onde trata documento cidadão sireniano. Icusi Icusne, eletricidade continua lacanmate e a capital dele no município Siracelo, onde prejudica o serviço instituição-estado no mo cidadão sireniano atividade. Diretora conservatória, registro e notariado município dele, Octavia Celeste Souza Soares Satetem. Tinane, cidadão baracmaca trata documento e notariado. Maibedala barac tratamento tarde. Também implica a Rússia eletricidade nebelacanmate. Ia nemus, às vezes, idanebemak haloperturbação, ba amimaká, às vezes, o volume de serviço, nebemaká, aumenta, tebez, irrafat, inidane, lorongida, amibede, atende ante 300 e 400. Nebas, certidão, adotel, o bilhete de identidade, o recurso idane, sané. Mas, ame sei lá, preocupa o recurso, tamba, ame, criam, nem mecanismo, lasse, cametode, responde. Maibedala baracmaca, por exemplo, eletricidade nebelacanmate. Anestan, por exemplo, ursia, coloronira liubá. Idané, ame ni atendimento ursia, provolta de 400 baletem, maibedala, cidadanmate, ia 10h30 até 2h30. Então, idane, ame nem processo e meida. Tamba ame atua lançar. Ame tem que rossi que ele, né, para atubele continuar a falir por 2h. A cara que ela corre, atu tocalan, ame tem que atender todo o outro. Relaciona o assunto, né? RTTL confirma o presidente da eletricidade timor-leste empresa pública, maibê ocupado o serviço selo. Estefania Salsinha, Lídia Martins, RTTL. A tu retang, informação, factuais, não atuais. Que te haluga, inscreva-se e recanal RTTL. Hanehan, botão notificação. For comentário, no fai tutang, va media social, siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.